Bora gravar mais um aqui ó, até que as partidinhas tá sendo boas rapaz Estreta aí né E aí, será que tem cara perto? Será que tá todo mundo correndo já? Faltou o Dark só Dá uma marcadinha aqui Até o Dark se mexer Ele tá estilo Trunks Ele tá ó, ó, tipo o Karate Kid lá Golpe do Daniel-san Igualzinho véi, juro por Deus Vai ficando lá Ele fica voando, né? Matrix né, tipo aquele chutinho do Matrix Igualzinho E aí, pra onde a gente vai? Bora, bora, bora Ah, você tá só nos emotes aí Eu nunca lembro de fazer os emotes lá na hora que eu derrubo alguém Ah, pior que é, como é que faz o emotes? F1, F1, aí você seleciona Caralho, que idade é farfar legal véi Dá pra zoar o cara legal, né? Não que o cara tivesse erguendo de capas Tá legal Naquele hack ali Dá realizar o hack legal véi Rapaz Aquela partida vai ser Dark matador de cheater Rapaz É isso aí Muita visualização vai dar De cheater já dá visualização Imagina aí matando eles De vez em quando a gente mata um aí Todo dia eu derrubei um de costa Vamos ver aqui, ó Não tem muito sentido fazer isso aí com o dedo, mas Agora esse aqui é da hora, você derruba o cara e faz esse aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Tá quieto, né? É, tá meio estranho É, tá meio estranho Ia sair e tomar tiro Tá bom É, quando tá muito quieto assim Não gosta muito Eu achei estranho do cheater não ter pegado nem na outra partida As vezes ele pensou Tá de hack, tá de hack também Se tem dessa, né? Deixa o Obi ficou lá atrás, né? Aí o cara vai lá e me denuncia de hack É brincar É, você se lasca Os cara não vai, né? É, aí vai ser da hora, cara De hack Tira, tira o paciente Obi, você consegue Pra cá Mano Certeza que é hack, velho Certeza que é hack, velho Atirou de você? Sim, eu tava atrás do muro e atirou da menina Tipo assim, eu abri dois segundos no muro, tá ligado? Ele me atirou lá atrás de paciente Ele tá correndo lá no muro Tá dando a volta De Red River E são dois Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ele tá vindo de Red River São três caras, viu? É, tá equipado, tá equipado Tudo em cima do negócio ali, ó Ah, é armadilha, é armadilha É o mesmo cara daquela hora Subiu dois pra me atirar no cara ali peladinho Dois peladinhos Eu atirei no peladinho, derrubei Aí ele me atirou em mim e derrubou Com um tiro só Tá onde? Ah, não sei, velho Tem dois peladinhos correndo ali É a isca Eu não vi da onde veio o tiro É, foi isso que ele fez com o nome Tá bem aqui Granada lendária nele, então Peraí Engraçado Duvido Enterra a cabeça dele Errei Taca aqui na porta Taca aqui na porta Matou Cara, era player essa porra Achei que era um bot Derrubei, derrubei Tinha um cara aqui que eu achei que era um bot E era player, cara Esse aqui é o hacker Esse Drey Drey, não é? Não, o Drey Drey é o pelado É o pelado Não, é o Shin Desgraçado Ele tá lá ainda? Trás do muro? Não, 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 não Droga, não devia ter feito isso Não devia ter caprichado mesmo na granada Tem alguém aqui embaixo, parece Deixa eu dar um só É, é justamente o hacker que tá faltando Os outros estavam peladinhos, os outros Eu matei o Terracorra na mão, ganho É, então não sei Então é te arma no copo, talvez Você tá escutando o passo embaixo? Eu tô escutando o passo embaixo, ganho Olha lá É, ele tá bem aqui, se pá, ganho Ele já encostou aqui, já Será? Que aí nós três, é, não Nós três juntos é de fileira, é meio pá É, se o cara tiver de hack vai Posso jogar um miasma e foder a vida dele ali Fode Não, 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 não O que caiu agora foi o que tá rastejando aqui do lado É Então o cara não tá aqui não Ah, então era isso, era isso, era isso É, o Pio abdeitou Ele tá no lugar ruim pra ele ali, né Sai Ah, já vi, ele tá lá no fundão, lá naquela pedra lá Em cima do teto, na verdade, ele tá Lá em cima, lá Lá atrás, na escadinha, lá De boa, de boa Eu vi lá Só o cocoroco dele lá Ele apareceu e voltou, né Apareceu por um segundo ali só Fecha a porta, hein, ganho Pai, tinha um chinês aqui na minha, achando que era um bote Pra matar o bote Pai, quase que eu morri Chineses engraçado, velho De belugue Sorte que ele era Rapaz Cadê o chitado? Vamos matar o chitado Você não vai ter pra onde fugir, não Fiz o teste do chitado aqui, né Ele não quer atirar, não Acabou a coragem dele Ó Escutando, passa perto, chegando Passa perto, chegando No muro, no muro Chegou no muro Chegou no muro Vai fazer granada na gente Tá aqui embaixo, ó Ah, passou pelo buraco Tá vindo, tá vindo aí Pela escada Tá vindo pela escada aí, cuidado Ele tá de T5 ou pressão de medano? Acho que não Tá, tá De boa, de boa Ele tá de bala roxa, de bala roxa Ele não tá de bala roxa, não Foi mal 1012 Óbvio que é eu e tu, vou na frente Tá de boa Calma aí, calma aí Vai, vai Vou pular É o dilema do mano Calma, calma, calma Tô usando o kit, tô usando o kit Calma, calma Posso tentar pegar ele por trás Vai, três, dois, um Foi Tá full 5 mesmo, véi Ah, o óbvio matou Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais dancinha agora Nas costas, nas costas É bot Porta aqui, vai Agora manda a dancinha agora Cadê a dancinha, vai Faz a dancinha, ó A dancinha do chitado morto Vai, faz aí, ó Vem, vem, vem Faz aí, sai, sai Caralho Aí, ó Vai fazer dancinha aí, ó Vai fazer dancinha Deu ruim essa dancinha, hein, mano Rapazel, tá voltando Calma aí Ela morra, ela morra Ele tá na pedra Ele tá na pedra Ele tá na pedra No 138 Tentar pegar lá de cima 138 na pedra É, volta É, vamos pegar Conseguiu luxar, óbvio, cara Já, já peito De boa, de boa Ó, passando no abertão aqui, ó Já abriu pra esquerda? Ou é outro Não, abriu pra esquerda aqui, ó Nossa, essa paciência é horrorosa Já era? Já, deito, ó Foto da direita Foto da direita Rapazel, tá mó curioso Pode tá aqui já, viu Vai que o cara dá a volta aí Não, o cara vai fazer isso Pô, bem na hora da... Ah, ele tá salvando o amigo lá Tá bom Ih, moreu Moreu, moreu, moreu Não, tem mais um ainda Vai direto não Eu vou dar a volta no mundo aqui, cara É, porque tem um na pedra lá Que não foi finalizado ainda, né Não é Esse é o que eu tava naquela pedra Eu vou pegar Vou dar a volta em tudo aqui Calma aí Rapaz, não vai sozinho não Rapaz, meio louco A gente tá na vantagem A gente tá na vantagem Acho que eles veem tudo da direita De Red River Sim, sim, sim Que se tivesse algum da esquerda aqui Ele já tinha Ele tinha tentado Não, ele tinha Ele tinha deitado Na nocente naquela hora O da pedra morreu Acho que morreu, né Deu pra ver, né Esse recurso de estompa já A gente tá na volta em tudo pra ver, velho Poxa, esse cara de Deluxe quase matou, velho Ele não tinha nem Nem Tinha nada, velho Será que era o cara que tava na pedra lá? É, pode ser também Quem vai lá fazer a dancinha da vitória lá? Dark tá aqui na divisão Eu não vou fazer lá Deu nem tempo Ali eu tô de boa Eu ia apertar o negócio Não deu nem tempo Você é doido? É, tem mais nada não Bom É, dancinha da vitória Não deu certo Tá de cápsula aí Só dancinha aí Dancinha não deu bom Tá de cápsula Vem aí Esse foco atagem Tava não? Não tava não Fudeu Tem mais um aí É, então dê uma cuidada aí Rapazão Acho que eu não vou nem pegar essa porra agora não Vamos ver se nós achamos esse cara Aí, aí Acertou, me acertou Lá do morro, do morro Do morro aonde, Marta? É, pra cá, ó, pra cá Ah, tá de boa Ele tá deitou lá Não vai ficar assim não Esse tiro que ele me deu Morreu direto? Ah, é? Direto Ele tava com a arma ruim Porque, senão ele tinha me combado ali Acho que ele tava de bala branca É, senão ele tinha me combado Embora ele só acertou um tiro Coitado Agora eu vou fazer a dancinha aqui, hein, pessoal Cadê? Ah, agora pode fazer a dancinha aí, rapazão Ah, agora a dancinha aí, rapazão Amor de Deus, né? Cadê? Tá pra, né? Aí, seu miserável Seu russo A arma dele tem um kit de montagem completo, véi Se a gente quiser pegar Só isso, só o que presta Sem espaço eu já tô full Eu vou pegar, rapaz Não, só tem Eu não peguei muita coisa, não Só peguei um estúlio Esses caras nem estavam tão bem Esses últimos aqui Só tava com capacete 4, só Não era Acho que eu vi alguma coisa E aqueles peladins lá não tinha arma? Não sei quem falou que não tava armado? Não, 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 não Já peguei Só tinha colete 3, uma pena 90 bréca, véi Não, não tinha nada Era só o cheater mesmo que tava full 5 A arma dele tava boa, pelo menos? Pararam o carro ali, ó Acho que já faz tempo, já, né? Não, não Já Ah, cheater não precisa de arma boa, né? Ah, ele tá no bala azul ou bala verde, véi Até lé Eu lembro Eu lembro de um que matava de delugue de bala branca, véi De longe, né? Ele pulava assim e dava uma rajada Ah, ele é brincadeira Esse daí, né? Pior que os caras nem escondem Os caras só metem bala, né? Vamos pra extração, vamos ser felizes Duas partidas Duas partidas levando o cheater, né? É, tá coisa linda, pô O jogo virou É isso O duro se a gente leva o cheater Ele morre pros peladinhos russos ali Aí morreu, né? Aí é brincadeira O Robin do G-Base ali ia ser muito engraçado Rapaz, ele não é? Eu tenho um maior susto, né? Eu fui apertar o F1 e eu só vi os tiros, véi Me acertou também Eu só vi os até coca o cara deu, véi É isso O cara deve ter aqui O que esses caras estão fazendo lá, né? É, velho É isso aí, pessoal Olha lá, ó Levamos mais uma vez o cheatado aí, ó Só maravilha Não achei mais ninguém Nem chinês, nem russos Comunistas se deram mal nessa Ainda matei uns carinhas ali Uns malucos Olha lá O Dependent Provoz É o nome do cara, né? Chinêsinho quase me levou ali de Isso aí Valeu a partida Pra galera aí, ó Falou, valeu